A família do taxista morto em uma tentativa de assalto no bairro do Cabula está inconformada com o crime. Hoje, durante o enterro, o clima era de revolta, também entre a categoria. O corpo de Moacir Álvaro Ferreira, de 68 anos, foi enterrado com sentimento de revolta. É um ser humano, ele é um irmão, ele é um amigo, ele é um colega. Mas ninguém faz nada, às vezes. Até quando? Até quando? O filho do taxista, encontrado morto na madrugada deste domingo no Cabula, pedia por justiça. Só quero que não fique bom. Durante o enterro, a indignação dos parentes e amigos. O luto estampado em faixas, cartazes e nos vidros dos táxis. Segundo o colega de Moacir, ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Eles contam que o taxímetro estava ligado quando o corpo foi encontrado com marcas de golpes de faca. A pochete da vítima também foi levada. De janeiro até agora, 11 taxistas foram assassinados em Salvador e região metropolitana. Uma média de um por mês. Era justamente essa notícia que seu Luiz estava lendo no jornal assim que a nossa equipe chegou. Ele nos conta que mudou a rotina de trabalho por causa da violência. Eu saio de casa às 5 da manhã e às 5 da tarde eu estou retornando para casa. Mas ainda assim eu sou passivo também de uma situação como essa, né? Enfim, mas é complicado. Está tudo muito complicado. Nossa classe está cada vez mais perdendo. O porta-voz da comissão dos taxistas diz que já procurou a Secretaria de Segurança Pública para pedir um projeto que ofereça mais segurança. A gente sempre pede que a polícia, né, sempre que observar um táxi, que ele possa pedir para que baixe o vidro, que ele possa pedir para que o taxista pare para verificar a mala, porque às vezes o colega está na mala e o bandido está na condução. Então a gente sempre pede que a polícia faça essas operações e que parem os táxis também. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que faz blitzes para evitar esse tipo de crime. Mais de 80.800 taxistas foram abordados este ano em Salvador e região metropolitana de janeiro até o dia 11 de dezembro. A morte do 11º taxista neste ano ainda é investigada pela polícia.